Olá, pessoal, graça e paz. É muito comum vermos as pessoas falarem de mudanças, querer melhorar seus relacionamentos, melhorar sua família, melhorar seu casamento, mas o grande desafio de melhorar é saber o que o outro vai fazer mediante a sua melhora. Por que é que você tem que se tornar mais equilibrado e o outro continuar desequilibrado? Por que é que você tem que se tornar mais educado, mais flexível, mais pontual, mais disciplinado, enquanto corre o risco do outro permanecer do mesmo jeito? Me parece que a mudança do indivíduo não acontece porque ela não está posicionada nele, na melhora dele como um indivíduo. Ele sempre quer saber o que vai acontecer de forma imediata com sua melhora, o que ele vai receber de recompensa, como ele será recompensado. E se ele descobrir que isso não vai acontecer, normalmente ele interrompe o processo ou sequer inicia. O grande desafio, então, é entender que mais importante do que melhorar para os outros, é melhorar para você. É você entender que está se tornando um indivíduo melhor, uma pessoa melhor, um marido melhor, um pai melhor, um profissional melhor, um servo de Deus melhor. Mas se essa melhora não tiver a ver com você em primeiro lugar, sabe o texto que diz que precisamos amar os outros, mas esse amor tem que ser como amamos a nós mesmos? Me parece que essa instrução nos ensina a nos amarmos primeiro, ok? Melhore para você, se torne uma pessoa melhor, e você vai descobrir que casamento não tem problemas. Problemas estão nas pessoas, ok? Se pessoas melhoram, automaticamente o ambiente que elas frequentam tendem a melhorar. Que Deus te abençoe e te dê força. Um grande abraço a todos. Graça e paz.